A mãozinha pra cima assim, todo mundo vem Topo demais, hein? Vem comigo assim Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Alegria, o meu sorriso na tua mala Ouvi falar O que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabiam nessa mala aí também? Lindo demais, gente! Valeu! Música mala Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria E o meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabiam nessa mala aí também? E eu não tô bem Será que não cabiam nessa mala? Aí também Nessa mala Será que não cabiam nessa mala aí também? Quem gostou faz barulho? Obrigado, gente! Poupou, Henrique! Aô!